Da manhã, esse reservatório ainda estava vazando água. Eu já liguei inúmeras vezes para a Embasa para falar a respeito desse vazamento de água. Inclusive, essa área aqui, o lençol freático dele já até foi por pau, porque sempre que molha, fica essa quantidade de água. E como foi muita água, a minha indignação é o fato de ontem eu estar no Santa Cruz e pessoas lá estavam sem água há dois dias, ou seja, hoje já está com três dias sem água. E aqui, esse desperdício de água, esse distado, dá para ver que o muro ali está molhado, não foi de chuva, vai que o Proventura alguém disse que foi chuva, que fez esse alagamento aqui, não foi. Os moradores daqui todos sabem que não foi chuva, que encheu isso aqui. Que sempre acontece isso. Até no fundo daquela casa ali tem água. E aí, as outras pessoas... Eu nem vou descer mais um pouco, porque você já dá para imaginar até onde essa água foi, né? a quantidade de água que foi desperdiçada. E aí, enquanto umas pessoas estão passando por necessidade, outras... A Embasa, a senhora Embasa, estão desperdiçando água. Inclusive, aqui, dona Embasa, deveria vir consertar essas coisas.